Isso é uma cachorrada, um da aventura Quero um facinho debochado, debochado Uma pesadinha debochada, debochada Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos do chá Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Portal do Arrocha Quero um facinho debochado, debochado A pesadinha debochada É uma aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabemos do chá Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É um facinho do deboche Na pesadinha do debochado Portal do Arrocha Chega mais recidão O perfil é de patroa E a sarrada é de maloca Vem com o da aventura Mas é um dia na mansão Outro dia nas quebrandas As desafetas passam mal Engajamento é de responsa Essa mina empoderada Os facs estão passando mal Instagram verificado E uma raba poderosa O perfil é de patroa E a sarrada é de maloca O perfil é de patroa E a sarrada é de maloca A quicada, a quicada, a quicada É de maloca A quicada, a quicada E essa música lindona É da Liz Moura A rica de Mossoró Mas é um dia na mansão Outro dia nas quebrandas As desafetas passam mal O engajamento é de responsa Essa mina empoderada Os facs estão passando mal Instagram verificado E uma raba poderosa O perfil é de patroa E a sarrada é de maloca O perfil é de patroa E a sarrada é de maloca Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando O perfil é de patroa E a sarrada é de maloca O perfil é de patrô e a sarrada é de maluco Mas isso é uma cachorrada A autoridade máxima da fuleraje tá de volta É o Dan Ventura, com a pisadinha da cachorrada Vem comigo assim, vai! Corta o teu arraba Hoje eu fecho a feira, o bagulho tá embrasado Já peguei o uísque, o lance baseado Hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado Já peguei o uísque, abri a mala do carro O começo é aqui, o final é lá em casa Chama as amiguinhas pra rolar a revoada O começo é aqui, o final é lá em casa Chama as amiguinhas pra rolar Taco, 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 taco É o barulho da bichinha batendo aqui no saco Taco, 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 taco É o barulho da bichinha batendo aqui no saco Taco, 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 taco É o barulho da bichinha batendo aqui no saco Taco, 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 taco É o barulho da tepeca batendo aqui no saco Mas isso é uma cachorrada Muda aventura Muda aventura Mas hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado Já peguei o uísque, o lance baseado Hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado Já peguei o uísque, abri a mala do carro O começo é aqui, o final é lá em casa Chama as amiguinhas pra rolar a revoada O começo é aqui, o final é lá em casa Chama as amiguinhas pra rolar Taco, 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 taco É o barulho da bichinha batendo aqui no saco Taco, 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 taco É o barulho da bichinha batendo aqui no saco Taco, 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 taco É o barulho da tepeca Taco, 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 taco É o barulho da bichinha batendo aqui no saco É a primeira banda a gravar um CD dentro de um cabaré Só podia ser arte do D'Aventura Esse carnaval não sei não, viu gente Misericórdia Mas isso é Uma cachorrada D'Aventura Alô, Bárbara Labris Menina debochada Pronta pro combate Menina debochada Pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Pra ser cobiçada Ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada Ela faz coisas absurdas Balança o peito Ela balança o peito Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Bate, 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 minha mão bate Bate, 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 bate com vontade Bate, bate, minha mão bate Portal do Arrocha O swing é todo estranho O swing é todo estranho O swing é todo estranho e todo mal feito Mas não pode negar que isso é muito bom Esse é o D'Aventura, rapaz Menina debochada Pronta pro combate Menina debochada Pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate com vontade Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Ela dança o peito, balança o peito Joga a bunda, balança Ela balança, joga a bunda Balança o peito, se seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate com vontade Bate, bate, minha mão bate Bixi Lembrando que esse é o primeiro CD gravado dentro de um cabaré Pode registrar no Guinness Book Alô, Lula Goretti, tamo junto Vai Você quer que eu reposte no meu Instagram? Ah, minha filha, então faz um Rio sentando bem gostoso Assim, ó Faz um Rio sentando bem gostoso Faz um Rio sentando bem gostoso Faz um Rio sentando bem gostoso Então manda pra mim que eu divulgo de novo Faz um Rio sentando bem gostoso Faz um Rio sentando bem gostoso Faz um Rio sentando bem gostoso Então manda pra mim que eu divulgo de novo Quer bater 10k no Instagram? Diz que é blogueira, tá se achando Quer biscoito, quer divulgação Quer subir na vida nos outros pisando Ô, novinha, corre é o que liga Quer fama, quer mídia sem fazer esforço Faz um Rio sentando bem gostoso Faz um Rio sentando bem gostoso Faz um Rio sentando bem gostoso Então manda pra mim que eu divulgo de novo Vai Faz um Rio sentando bem gostoso Faz um Rio sentando bem gostoso Faz um Rio sentando bem gostoso Então manda pra mim que eu divulgo de novo Sucesso da banda brava Isso é o Dan Ventura, rapaz Na pisadinha da cachorrada Quer bater 10k no Instagram Diz que é blogueira, tá se achando Quer arroba, quer divulgação Quer subir na vida nos outros pisando Ô novinha, o corre é o que liga Quer fama, quer mídia sem fazer esforço Faz um rio ser tanto bem gostoso Faz um rio ser tanto bem gostoso Faz um rio ser tanto bem gostoso Então manda pra mim que eu divulgo de novo Faz um rio ser tanto bem gostoso Faz um rio ser tanto bem gostoso Faz um rio ser tanto bem gostoso Então manda pra mim que eu divulgo de novo Ó, quando for mandar no inbox Não mande aquela mensagem que é paga logo não Eu preciso tirar um print Mas isso é uma cachorrada, com dano e entura Que absurdo, tão pequenininho com a rapa do tamanho do mundo Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Vai que desgrama, vai que desgrama Vai que desgrama, vai que desgrama Que absurdo, tão pequenininho com a rapa do tamanho do mundo Que absurdo, tão pequenininho com a rapa do tamanho do mundo Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver Cadê laló? Cadê laló? Morena, você me deu nó Cadê laló? Cadê laló? Tá mais cheirosa que perfumidade, ó Estourocard Música 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 E a guitarra chorando Olha o bumbum remanando Me ajuda aí, Beck, vai Olha o bumbum remanando Aê, tô cansando Vai, swing aí Portal do Arrocha Tá vendo? Isso sim é uma pisadinha, homem Mas isso é uma cachorrada Faz aquele negocinho no teclado pro povo dançar, vai Vem Olha o bumbum remanando Olha o bumbum remanando Olha o bumbum remanando E a guitarra chorando Olha o bumbum remanando Vai, filho Olha o bumbum remanando Olha o bumbum remanando Chora, guitarra E a guitarra chorando Gente, cadê o pai dessas crianças, minha? Minha vai desligar o teclado aqui, ó Porra Vai pra frente, vai Pega pra cima A pirradinha da cachorrada também fala de amor Por incrível que pareça, um Éco da aventura, menino Já coloquei os outdoor em todos os jornais No meu retrato, telefone e endereço Não acredito que você vá me procurar Já sofri até além do que mereço Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais no fundo do meu coração Depois que você foi embora Eu nunca mais te vi Fiquei assim querendo toda hora Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Eu toco e toco Telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade No fundo do meu coração 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 Ah, depois que você foi embora Eu nunca mais te vi Eu nunca mais te vi Fiquei assim querendo toda hora Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Eu toco e toco Telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver A Pesadinha da Cachurrada ou da aventura Oxi Só tem pitbull sem coleira Uh Me deixe Me deixe rapaz Tão ai Salve, salve, ô rei da pisadinha Alô, Nelson Nascimento Não podia voltar não, cara No CD tem que ter Nelson Nascimento Beija o umbiguinho, beija a barriguinha Beija na cintinha, na marca da tanguinha Beija no cintinho, beija na barriguinha Com vontade de beijar a você, oi Beija no umbiguinho, beija na barriguinha Com vontade de beijar o bochechinho Ô Chiquinha do bala Eu pedi você me dar Mas tua mãe não chega não E o seu pai também não É atrás da bananeira É em cima do zanfá E enquanto manila vai Um beijinho casanato Beija no umbiguinho Beija a barriguinha Beija no cintinho Na marca da tanguinha Beija o umbiguinho Beija na barriguinha Com vontade de lambeira, oi Beija no cintinho É isso Ai, oi, ai, oi, pai, oi Ela diz que tá, que tá E o Nascimento é brincadeira E vê que ela é muito linda Além disso é solteira E tem um metro e setenta E tem cinquenta de cintura Ela é muito safadinha Não usa casinha pra mostrar só teu rosor Beija no umbiguinho Beija na barriguinha Beija na tanguinha Na marca da cintinha Beija no cintinho Beija na barriguinha Eu tô com vontade de meter na oi Beija no umbiguinho Beija na barriguinha Termina logo isso que eu faço a besteira Vai Mas isso é uma cachorrada Quantas bolsadinha, menina? Me responde, vai A pergunta é sobre matemática Responda se sobra as novinhas Se eu te der uma bolsa Sobra outra bolsa Quanta concedinha A pergunta é sobre matemática Responda se sobra as novinhas Se eu te der uma bolsa Sobra outra bolsa Quantas bolsadinha Quantas bolsadinha Quantas bolsadinha Quantas bolsadinha Me responde aí, novinha Ai, quantas bolsadinha Quantas bolsadinha Quantas bolsadinha Me responde aí, novinha Hein? Quantas bolsadinha Quantas bolsadinha Quantas bolsadinha Me responde aí, novinha Ai, quantas bolsadinha Quantas bolsadinha Quantas bolsadinha Novinha Vamos serra Vamos serra A pergunta sobre matemática, responda se souber novinha Se eu te der uma bolsa, sobra outra bolsa, quanta bocetinha? A pergunta sobre matemática, responda se souber novinha Se eu te der uma bolsa, sobra outra bolsa, quanta bocetinha? Quantas bocetinha? Quantas bocetinha? Quantas bocetinha? Me responde aí novinha Quantas bocetinhas, quantas bocetinhas, quantas bocetinhas, me responde aí novinha Ai, quantas bocetinhas, quantas bocetinhas, quantas bocetinhas, me responde aí novinha Vamos sarra, vamos sarra, ai sarra, sarra, vamos sarra Avisa que o Dan Ventura está de volta, a bacharia voltou ao seu estado normal Vamos sarra, vamos sarra, vamos sarra Chegou o quebrador de cama boxe Fui na casa da Paulinha, só pra dar o sacode Eu sou o Dan Ventura, o quebrador de cama boxe Fui na casa da Paulinha, só pra dar o sacode Meu nome é Dan Ventura, o quebrador de cama boxe Poco de 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 P Poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco Eu sou o Dan Venturo, quebrador de cama-bó Isso é uma cachorrada Alô, Bailão do Robição, alô, Pacho 10 Fui na casa da Paulinha, só pra dar um sacode Sou o Dan Venturo, quebrador de cama-bó Fui na casa da Paulinha, só pra dar um sacode Eu sou o Dan Venturo, quebrador de cama-bó Bota atrás, bota na frente, bota atrás, bota na frente O barulhinho da cama, gente Bota atrás, bota na frente, bota atrás, bota na frente O barulhinho da cama, gente Poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco-te-poco- A turnê da aventura pisadinha da canjurrada em Alagoas Se prepara, Maceió, se prepara, Maceió Se liga aí, ó Eu passei da minha moto, estava estralando Ela perguntou pra mim, por que tava zoando? Eu logo te respondi, é o barulho do canto Só cano, só cano, só cano, só cano Só cano, só cano, só cano Só cano, tava só cano, só cano Só cano, só cano, só cano Só cano, só cano, só cano Tava só cano O nome do homem é Júnior Lopes É o dono do brega Tempo da aventura pisadinha da canjurrada, vem Eu passei da minha moto, estava estralando Ela perguntou pra mim, por que tava zoando? Eu logo te respondi, é o barulho do cano Só cano, só cano, só cano Só cano, só cano, só cano Tava só cano, só cano Só cano, só cano, só cano Só cano, só cano, só cano Tava só cano Isso é um agachurrada Só cano Carinha de anjo, rabo de cavala Carinha de anjo, rabo de cavala Carinha de anjo, rabo de cavala Joga o rabo, eu jogo o rabo Eu jogo o rabo, sua cavala Eu jogo o rabo, que joga o rabo Joga o rabo, sua cavala Joga o rabo, que joga o rabo Eu jogo o rabo, a cavala Joga o rabo, joga o rabo, ou joga o rabo, sua cavala Na vida de ela se acaba, dança gostoso, uma cachorrada Tem blá blá blá, não tem mimimi, dança gostosa que ela faz assim Carinha de anjo, rabo de cavala, rostinho de anjo, rabo de cavala Carinha de anjo, rabo de cavala, carinha de anjo, rabo de cavala Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, vai cavala Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, vai cavala Joga o rabo, joga o rabo, vai cavala Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, vai cavala Tem que respeitar rapaz, é uma aventura Vem, 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 vem Na vida de ela se acaba, dança gostoso, uma cachorrada Tem blá blá blá, não tem mimimi, dança gostosa que ela faz assim Carinha de anjo, rabo de cavala, rostinho de anjo, rabo de cavala Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, vai cavala Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, vai cavala Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, ô cavala Essa bagaça é horrível, a banda é ruim, mas o suíque até que é bonzinho Não é proveitura, pisadinha da cachorrada E dia primeiro de outubro, quem dá ventura em apodir Vai prestar fortão Tô trazendo a novidade que a novinha vai dançar Sacinha na varede, vem pra cá e vem pra cá Trazendo a novidade que a novinha vai dançar Sacinha na varede, vem pra cá e vem pra cá Coloque a mão na parede Dê uma empinadinha E vai crescendo gostoso Faça de novo manhinha Coloque a mão na parede Dê uma empinadinha Mas é sempre gostoso Venha pra cá Empina, empina, empina essa bunda Empina, empina essa bunda Empina, empina, empina essa bunda Empina, empina, empina essa bunda Empina, empina, empina essa bunda Vai, vai, vai Empina, empina, empina essa bunda Chama, chama Da pisadinha da cachorrada Da aventura, da aventura Eu tô trazendo a novidade que a novinha vai dançar Sacinha na varede, vem pra cá e vem pra cá Trazendo a novidade que a novinha vai dançar Sacinha na varede, vem pra cá e vem pra cá Coloque a mão na parede Dê uma empinadinha Vai descendo gostoso Faça de novo mãe Coloque a mão na parede Dê uma empinadinha Vai descendo gostoso Venha pra cá Empina, empina, empina essa bunda Empina, empina essa bunda Empina, empina, empina essa bunda O que é que é isso? Repina, empina, empina essa bunda Vai Repina, empina essa bunda Repina, empina essa bunda O que é isso, rapaz? Oi? Repina, empina essa bunda Vai Tem a italiana, tem a americana, tem a alemã, tem a djeca Todo mundo pode dançar Todo mundo pode dançar essa música Então vem comigo, vai Checa pra frente, vai Checa pra trás Checa pra frente É assim que se faz Mas isso é Uma cachorrada Uma aventura Eu vou cantar E ela faz A dança é gostosa Todo mundo vai Eu vou cantar E ela faz A dança é gostosa Todo mundo faz Na cachorrada O povo me leva Não tente esconder Que o poder tá na checa Na cachorrada O povo me leva Não tente esconder Que o poder tá na checa Checa pra frente Checa pra trás Checa pra frente Assim que se faz Vai Checa pra frente Checa pra trás Checa pra frente É assim que se faz Joga pra frente Joga pra trás Vai É assim que se faz Checa pra frente Checa pra trás Checa pra frente É assim que se faz Fica tudo melado, né? Que absurdo Mas isso é uma cachorra Quando aventura Começa o vigílio Ia, ia, ia Eu vim te ver Pro bem do seu olhar Ia, ia, ia Se o nego quer Se o nego Ia, ia, ia Eu vim te ver Pro bem do seu olhar Ia, ia, ia Se o nego quer Se o nego Estou louco pra te beijar Unir as nossas vidas Quero sim, demais te amar Satisfaz da sua lei Cantando Eue, dirê, 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 dirê Maravilha Vou te seguir Aonde? Eterno amor em mim Maravilha, vou te seguir Aonde? Eterno amor em mim Chama! Chama no rodando do papai É a pesadinha da cachorrada, rapaz Conta aventura E aí, vem! Sou louco pra te beijar Unir as nossas vidas Quero sim de mais te amar Satisfa a sua lei Cantando é de direito Maravilha, vou te seguir Aonde? Eterno amor em mim Maravilha, vou te seguir Aonde? Eterno amor em mim Eu já vi puleiragem, agora igual a essa, meu filho É ruim, eu confesso, mas é bom de ouvir Mas a aventura ao vivo, rapaz, no cabaré de Zona Gorete Eu vou contar agora uma história Que aconteceu na minha cidade baseada em fatos reais Gente, preste atenção, deixa eu cantar Ouça aí, ó Mas rapaz, o que me aconteceu na minha cidade do interior Eu vaqueiro de Hilux A novinha logo me avistou O papai aqui não é besta, não A carona logo ela aceitou De cara não rolou muita conversa Pro motel a gente deslocou Ô novinha, me diz o seu nome Me chame de Márcia, meu amor Toda afobada eu tirei a roupa E passei logo meu rolo compressor E tom-me-lhe, 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 rolo Tome-lhe, tom-me-lhe, tom-me-lhe, rolo Tome-lhe, tom-me-lhe, tom-me-lhe, rolo Tome-lhe, tom-me-lhe, tom-me-lhe, rolo Ai, que delícia Macinhas tão muito carinhosas Depois de uma noite de amor Enquanto eu vestia minha roupa Ela falava E eu gostei Hum, gostou? Aí que começa a ficar estranho Telefone do corpo e vê qual é Enquanto eu falava eu vi Marcinha Fazendo xixi no banheiro de pé Comecei a ficar confuso Sem entender, eu fui perguntar Ô menina, seu nome é Marcinha? Sim, mas no documento é Gilmar Como? No documento é Gilmar Machente No documento é Gilmar Ah No documento é Gilmar Eu fiquei impressionado Não sabia o que falar Pra não dar viagem perdida Eu passei a chibata no tal do Gilmar Tomili, Tomili, Tomili 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 Uma cachorrada Com D'Aventura Comigo não tem essa não, viu? De uma massinha Se escorregar Cai sentado do mesmo jeito Tudo Tchau Tchau Eu fiz Tchau O que é isso?